Aí família, satisfação total Diretamente de Arujá E me estreco na voz Meu parceiro Zeno Beat Medley novo daquele jeito E ela viu que a firma é forte Que nós tem uma nota e as aves Que voa, sei que nós tá sumido Mas nós não tá parado e nunca tô A terra da garoa Onde tu vale o que tu tem Onde você não é ninguém Se não tiver nota de cem Onde você não é ninguém Se não tiver nota de cem Pega a visão Aí se liga parceiro, então Abre o olho, pega a visão Se nós tá na condição Tô girando o volante do Golfo Sapão Hoje o tempo parece que não tá bom Faz mudança de plano, então Só porque eu ia dar um jet com a minha R1 Mas eu acho que a chuva não vai deixar não Então esquece esse jet, não dá nada Tô com a Porsche Cayenne lá em casa E ainda por cima ela é blindada Ela é com aro 20, ela é red lacrada E nós mete o pé na estrada Que hoje eu vou gozar o dia inteiro Sei que nós vai acabar no puteiro Hoje a noite eu vou fazer chuva de dinheiro Tomando meu Royal Salud Com gelo de coco e Red Bull Exalando o marola e Tchuan Tchuan E na onda do grave ela joga o bumbum Que nós vai meter o pé na estrada Que hoje eu vou gozar o dia inteiro Sei que nós vai acabar no puteiro Hoje a noite eu vou fazer chuva de dinheiro Tomando meu Royal Salud Com gelo de coco e Red Bull Exalando o marola e Tchuan Tchuan E na onda do grave ela joga o bumbum E ela viu que a firma é Ford Que nós tem a malota e as naves Que boa, sei que nós tá sumido Mas nós não tá parado e nunca tô A terra da garoa Onde tu vale o que tu tem? Onde você não é ninguém Se não tiver nota de cem Onde você não é ninguém Se não tiver nota de cem Aí família pega a visão dessa aqui Segue no vídeo Aí essa daqui Música nova Foi toda corrida da vida sofrida Eu confesso aprendi a lição Hoje não é à toa que nós tá de boi a coroa Numa condição E desde privete vivi entre meios De coisas boas e ruins Mas como só eu escolher O que era bom não era pra mim Mas como só eu escolher O que era bom não Escolhi estar atrás de um volante De uma BMW das nove Não escolhi ser um traficante Pra não dar desgosto pra senhora A escolha que girou o mundão Fez a vida ser interessante Prefiro o microfone nas mãos Tá na B o que corre é o funk Escolhi estar atrás de um volante De uma BMW das nove Não escolhi ser um traficante Pra não dar desgosto pra senhora A escolha que girou o mundão Fez a vida ser interessante Prefiro o microfone nas mãos Tá na B o que corre é o funk Prefiro o microfone nas mãos Tá na B o que corre é o funk É pesadão Eu zero bitch Quem gostou curte e compartilha Miss Tecnovago